Café Belgrado PixCast é neologismo Eu sou o Grêmio Itadeu Ao meu lado, Lucas Nepomuceno Estamos gravando ao vivo Quase meia noite do dia 5 Final do dia 4 de dezembro de 2023 O Indiana Pacers eliminou o Boston Celtics Nas quartas de final da Copa NBA NBA Cup Ou a Copa do Brasil do NBA Se você for um ouvinte mais assíduo do Café Belgrado Lucas, que dia, que dia Que maneira que começou a rodada Estamos gravando antes de começar o jogo do Kings Provavelmente vamos pegar boa parte do jogo aqui Durante o podcast Podemos eventualmente até reagir Mas o podcast que vai analisar o jogo do Kings Assim como vai responder As questões que chegaram no Pix Modalidade Entre o podcast do dia 4 Esse podcast é o gravado na manhã Quando é live a gente vai priorizar os que chegaram durante a live Até pra ficar aqui no clima da live Ficar na interação da live Esse é um livecast O Pix Modalidade pauta sempre o podcast do dia seguinte Ao sua mensagem Então, faço já essa Essa exclamação aqui, Lucas Ou esse disclaimer Pra quem eventualmente já mandou o Pix Modalidade Esperando a resposta no próximo podcast É que esse é live, né? Vai estar escrito de gigante lá na Na publicação do episódio live Porque, Lucas, hoje foi dia de Therese Halliburton Macetou? Hein? Foi noite, né? Foi noite de Therese Halliburton Entendi aqui à noite Foi dessa maneira Pro Boston Celtics E também pra todo mundo Que tava lá Porque, enfim Tava de noite mesmo Guilherme, é o seguinte, ó Indiana Pacers Home dog, hein? Home dog Até falamos na gravação do podcast De prévia Que, poxa Valia mais a pena Você pegar direto Uma vitória do Pacers Do que pegar o Handicap Porque era um jogo que As pontuações podiam Flutuar muito, né? Pra cada lado E em reta final De jogo de Copa É isso, né? Você vai tentar Até o último segundo E vai fazendo Expandir a pontuação E quem teve nessa situação De tentar fazer Alongar o jogo Foi o Celtics E acabou dando Pacers com uma vantagem Um pouquinho maior Do que o jogo disse, né? O jogo disse Que era um confronto Bem equilibrado Com as vantagens Ofensivas do Indiana Pacers Contra uma defesa Do Celtics Bem montada Mas que quando Revezava muito no banco Quando trazia o Cornet Por exemplo Pra rotação Ficava exposta, né? Tinha essas vantagens Mas de maneira geral Um jogo super equilibrado O Boston também Atacou Muito bem O Indiana Pacers Especialmente Ele no fim Do primeiro tempo Toda vida que o Boston Conseguiu colocar O Therese Halliburton Pra defender o Taito Pra defender o Jalen Brown Teve Até mesmo o Derek White Teve sucesso O ataque do Celtics Mas Foi um jogo de Cara diferente Cara muito diferente E isso é o O maior sucesso Desse jogo Talvez não tenha sido Do Pacers Nem do Halliburton Talvez tenha sido Da NBA mesmo Da Copa da NBA Que consegue trazer Esse clima Pra um jogo De começo de dezembro Algo que a gente Não tava acostumado a ver E que a NBA Certamente tá muito animada Em ver Tá sendo tudo Que o Careca sonhou Que o calvo Mais espetacular Da NBA sonhou O Adam Silver Porque Velho Não foi fácil Vender essa ideia De que uma Copa Ia ser Uma coisa interessante Pra NBA Os caras Precisaram Meter Propaganda Meio Ocean Eleven Precisaram pagar Músicos Renomados Pra fazer A galera Olhar pra Copa E de repente O que a galera Mais queria ver Era um basquetinho Competitivo E isso a Copa Proporciona De uma maneira Que dificilmente A gente consegue ver Num jogo Simples de temporada Regular Então Guibas A primeira vitória Da noite Foi pra Adam Silver Porque Foi espetacular Foi uma sensação Espetacular Tanto pra quem Tanto pra quem Tava jogando Tava pra ver Isso no semblante Dos jogadores Como pra quem Tava assistindo Tava pra ver No meu semblante Do pai Do Harry Burton Que tava lá Doidão Perguntando Seu árbitro Era cego Então Guibas Grande noite De basquete Grande noite Do Indiana Pacers Chega numa Semifinal De Copa Da NBA Tá entre os dois Do leste Agora vai pegar Ou Bucks Ou Knicks E garantiu Passagem pra Vegas Assim como Romulo Mendonça Buga E Alana Que vão pra Vegas Vegas baby Já Pro Indiana Pacers Um salve Pra todo mundo Que tá aqui Com a gente Seja na Twitch Seja no Youtube Seja amanhã Ouvindo o podcast Muito obrigado Vocês que escutam Belgradão Que tão sempre com a gente Ó Espero que vocês tenham Curtido uma copinha Ver se a primeira edição Da Copa Tá Epidacular Guibas Tô Epidacular O segundo tempo Do Pacers Muito impressionante O time tinha Encontrado Bastante dificuldade Pra conseguir Ser veloz Como é uma Das metas Sempre do Pacers É um dos É o melhor ataque Da temporada Melhor ataque Melhor ataque Melhor ataque Da temporada Um time que Faz muito ponto E ataca com muita eficiência E não atacou bem No primeiro tempo Atacou Lutou Competiu Ficou ali próximo Ao placar Mas o jogo O jogo tava O Boston Tava levando A melhor Segurou Esse time Em 48 pontos A gente não tá Acostumado A ver o Pacers Fazer só 48 pontos No primeiro tempo Geralmente Eles já vão Pro intervalo Com 70 Na cabeça Não é incomum O Pacers Nessa temporada Com 70 Isso significa Algumas coisas Significa que Não tava conseguindo Jogar tão rápido A defesa Tava conseguindo Frear O ímpeto E sobretudo O aproveitamento E o segundo tempo É outra coisa O time Mais acelerado Mais capaz Mesmo De aproveitar Esse seu sistema O Halliburton Jogando num nível Assombroso Mas não só ele Muita gente Contribuiu Pra essa vitória Hoje Terceiro, quarto 37 pontos Quarto período 37 pontos Também Cara Uma atuação Claramente De um time Que criou A sua identidade A gente comentou Hoje no podcast Da manhã Que uma das características Que deixava o Kings Com vantagem Com relação ao Pelicans É que o Kings Já sabia quem era O que fazer Quais eram As suas ideias De jogo E assim O Boston também Sabe isso E o Pacers Que embora seja Um time bem novo Bem recente Boa parte Desses jogadores Esse técnico Chegou lá no passado Boa parte deles Já vem de alguns anos Mas muita coisa mudou Nos últimos tempos O modo de jogar Topping e Bruce Brown Que são dois jogadores Titulares Chegaram agora Verdade Chegaram nessa última Off-season E o Nesmith Chegou durante A temporada passada Também Não sei se ele estava Desde o começo Mas enfim Mesmo quem chegou antes O time jogava De outro jeito Então Hoje O Pacers É um time Que a gente sabe O que esperar É uma defesa Que não é perfeita Embora hoje Acho que fez Uma defesa muito boa Como é que ganhou Defendeu bem Não é isso não Mas o time Estava muito engajado Bem Colocou bastante dificuldade O Celtics Cometeu turnovers Forçados mesmo Claro que um jogo Como esse A torcida empurra A minutagem Dos jogadores Que ficam em quadro Nas principais Aumenta Vira um jogo De playoff E aí Claro que O que o time Faz de bom Segura Mas o que o time Não faz de ruim Sabe Às vezes É importante Você Não deixar Que os seus erros Te exponham tanto E eu acho que hoje A defesa Do Pacers Que tem sido Um problema Logo da temporada De alguma maneira Encontrou saídas Para defender Esse que é Também um dos ataques Mais eficientes Da temporada Então O Pacers Lucas Não é um ótimo Time defensivo Não Mas hoje Pareceu que era Hoje no segundo tempo Com algumas decisões E com muita atuação De um contra um mesmo Com muita força Ali Bruce Brown Defensor campeão Da NBA De estar jogando muito O Harry Burton É um defensor competente O Miles Turner É um defensor competente Agora como sistema Esse time Não vinha defendendo Muito bem E no jogo de hoje Achei que Muita defesa boa Nessa reta final de jogo O time Claro Se sustenta Se mantém Porque ataca muito bem E tem essa dinâmica Ofensiva incrível E chutadores prontos Hoje um aproveitamento Legal De De três pontos Mas para um Para uma Quarenta e sete por cento É um aproveitamento Muito melhor Que legal Dezenove bolas de quarenta Agora Não é por acaso Não é aquele jogo Assim Caiu tudo Não Esse time joga Para isso Esse time joga Para criar esses arremessos E claro Os arremessadores Numa noite boa São ótimos Arremessadores O Buddy Hilde Chutar quatro de seis É um aproveitamento Muito alto Ok O Buddy Hilde É um dos melhores Chutadores da NBA Ele é um dos melhores Chutadores da NBA Da década Poucos jogadores Tem os números Que ele tem Nos últimos Dez anos Nem da década de vinte Eu digo Nos últimos dez anos A gente já falou Esse número aqui Agora está me escapando Mas ele está na família Assim Dos melhores Arremessadores da NBA Em volume E acerto Então Ele meter Esse tipo de jogo Faz parte Posso te falar uma coisa Guibas Manda Esse foi o jogo Mais Importante Da carreira Do Buddy Hilde Ele nunca jogou Playoff Então esse jogo Foi o mais próximo De uma experiência De playoff É um playoff É um mata-mata É um mata-mata Então esse foi Simplesmente A estreia dele Em jogo Assim Desse nível De competição Na NBA E ele representou Muito bem Cara Foi Foi demais Isso aí O Pacers Como time Chutou Dezenove De quarenta Para três É muita coisa Foi muito Aproveitamento O Harry Bones Meteu umas assim Que não era para ter caído Mas que ele já meteu Nessa temporada Então ele É um bola Que não era para ter caído Mas assim Ele vem Guardando Então acontece Acontece mesmo E Antes da gente Falar do Celtics Que eu acho Que é importante A gente falar Do Celtics O que que falhou O que que não deu certo Do Pacers O Pacers Deu muito certo O ataque Do Pacers Funcionou O banco Do Pacers O Pacers Deu uma mexidinha Hoje Trouxe o Buddy Hilde Para o Quinteto titular Normalmente É o Metron Vem sendo titular A maior parte Da temporada Mas o espaçamento Era muito importante Já desde o começo Então deu essa Pequena mexidinha Mas o banco Como um todo Continua sendo um banco Com muita contribuição E não trouxeram Bigs do banco Tá Guibas Algo que a gente Conversou também Nesse preview Hoje Será que vai vir Um big do banco Ou o Pacers Vai convidar o tempo Todo o Celtics Para jogar o small ball E o Pacers Trouxe basicamente Quatro guards Do banco Se o Nesmith Não é um guard Guard Porque pode Tranquilamente jogar Até na quatro Na NBA Hoje Mas ele é um Um chutador Ele chega na NBA Como um chutador Como um wing chutador E um 3 and D Vai E aí os outros Mathrain McConnell E Andrew Namber Aí sim Os três vistos Como Ball dominant Guards Guards que jogam Na bola mesmo Então Bem peculiar A rotação Do Indiana Pacers Bem curiosa E aí Às vezes jogava Obtopping sozinho Às vezes jogava Mais um turno sozinho Às vezes jogava Uns dois juntos Mas assim Um time Já peculiar Na sua Rotação É um time Que Experimenta Já chega Mostrando pra você Ó Vou experimentar aqui E é um time Que dá muito drive O Celtics Teve um ótimo Aproveitamento Na área pintada Faz parte Da estratégia Do Pacers Deixar Muito um contra um Você ajudar pouco Pra não tomar Muita bola de três Toda vida Que o Pacers Ajudava O Celtics Rodava E achava O Sunhauser Se ele tivesse Em quadra Então o Pacers Evita Evita muito Ajudar Pra não Dar Bola de três Um time Que não gosta De tomar Bola de três E a gente Viu o Celtics Chutar trepado Muitas vezes O Celtics Chutar Bolas Que O aproveitamento Normalmente Seria muito baixo Porque Estavam muito Espetadas As bolas Com a marcação Muito em cima Mas foi um time Que não quis Abrir mão Do seu volume Então o Celtics Tem 44 Quase bolas Tentadas De três Nesse jogo Hoje chutou Dez de Trinta Dez de Quarenta e um Então assim Eles forçaram Mesmo A mão Em algumas Que Talvez Não tivesse sido Interessante Porque estavam Muito trepadas Mas eles não Queriam abrir mão Do volume Não podiam Abrir mão Do volume Contra o Pacers E Vitória Pacers Vitória Paceriana Algo Acrescentar Guibas Antes da gente Partir para o PixCast Só uma Só uma questão Eles não usaram Pivôs Não é porque Eles não tem Inclusive O Jalen Smith Não está jogando O Jalen Smith Está machucado É Um dos bons Achados Do Pacers Só que assim Eles tinham opções Eles de fato Não estavam interessados Mesmo Se precisar Eles A Zay Jackson A Zay Jackson Joga Ainda tem o Joross Walker Que foi a escolha Quatro Do último draft Que não está jogando Seis Sete Quatro Ele estava No Gibbons Eu acho que ele Acabou sendo oito Porque eles Pegaram o Bilal Para mandar Para o Wizards Dar o Bilal Para o Wizards E ficaram O Joross Walker Que aliás Muita gente Está esquecendo O Joross Walker É o único Jogador do NBA Na grama de Jacaré Fala-se muito pouco Sobre isso Então É um time que Optou mesmo Por esse caminho É um conceito É um modelo De jogo E hoje Foi assim Talvez tenha sido A maior prova Do time Na temporada Mas o time Está ganhando Muito jogo Elenco De jogadores Que não são Considerados Amados Pela Liga Com exceção Do Harry Burton O Miles Turner Estava para troca O tempo todo E ninguém quis Investir um pouquinho Nele Buddy Hilde Está até hoje O pessoal fala Chegou Ninguém vai trocar O Buddy Hilde Mas não Até hoje Tinha esse papo De Buddy Hilde Trocado É um elenco O Bruce Brown Ok Foi um salário Grande Que eles pagaram Para um jogador Que acabou de ser Campeão da NBA Mas não é um time Obviamente Competitivo E por isso Que joga tão bem É um baita trabalho É um baita trabalho De todo mundo Dos jogadores Da comissão técnica E ansioso Para o que esse time Vai fazer Nas semifinais Está na semifinal Espero agora O jogo de amanhã Do Bucks Vai ser um jogaço Também Cara Gosto muito Gosto muito Do que esse time Pode fazer Vamos para os Pixcasts Vamos de Pixcasts Tem mais coisa Para falar de Celtics Mas imagino Que deve Deve ter Alguma questão Sobre os Celtics A gente aproveita Marcos Vinícius Que está aqui Na live Se lembra É do Gilbrother Poxa O Gilbrother Faleceu Essa noite de hoje É uma notícia Que chocou O mundo Da comédia nacional É isso Tem razão Descanse em paz Começou já O segundo jogo Do dia 13 a 4 Sacramento Kings Contra Pelicans Sacramento Vai amassar Gostoso demais De acompanhar Gostoso demais Cara Muitos Pix Muitos Pix É mesmo É Ó Começa com o André Casado Dizendo só uma palavra Peraí Vamos botar uma musiquinha Musiquinha Porque Pixcasts Tem que ter Tem que tocar música Bota uma comida para patos Aqui Para abrir os trabalhos Olha o bicho Halliburton Disse apenas isso André Casado É apenas É apenas Que você qualifica Uma frase com Halliburton Lucas Alto Tomé está aí MC Tomé Blade de Caxias Aí sim O bravo Aliás O bicho está produzindo Conteúdo no TikTok Lucas Viralizante O homem é o professor De todas as rimas Lucas Pixastatic Em Astatic Pixastatic De Rodrigo Almeida Olá Rodrigo Eu vou dar um rock Para você aqui Hein Rodrigo Bota aí Para o Rodrigão Questões importantes Que ele está trazendo Aqui para a gente Falem sobre os tipos De ataques Da NBA Transição Blocks Isolation Qual o melhor time Técnico de cada O Isoharden 2018 2018 Ainda tem lugar Bom vamos lá Vamos por partes Tipos de ataque Eu acho que é É difícil você dizer Que tem Tipos De ataque No sentido De que tem Filosofias De jogo Trinta filosofias De jogo De certa maneira Cada técnico Tem seu estilo Agora A gente pode pegar Algumas tendências O atacar rápido É uma tendência Que é predominante Hoje Mesmo a equipe Que ataca Mais lento Ainda ataca rápido Agora Tem equipes Que gostam mais De movimentar a bola Tem equipes Que gostam mais De um contra um Tem equipes Que gostam de atacar Nos primeiros segundos Mesmo nas primeiras ações Então essas coisas Vão variando Vão variando muito Qual o melhor técnico Para cada um Cara Então Eu gosto muito Do Rick Carlyle Porque eu acho Que é um técnico Muito inventivo E sempre se adapta Aos seus elencos Jogando De maneira muito bonita Muito precisa Eu também Como boa parte De quem acompanha NB Gosta De ataque rápido Né Esses ataques Mais acelerados Não tem técnico NB Que hoje seja Totalmente o contrário Disso NB hoje é uma liga Que isso está predominante Agora claro Tem técnicos e técnicos Por exemplo Tem técnico que Eventualmente A gente pode até ver Uma equipe Que ataca De uma maneira Contra um adversário E ataca De outra maneira Contra outro adversário Série de playoff Principalmente Muitas vezes Você vê Equipes Tentando Desacelerar o jogo Propositadamente Para Isso ser uma vantagem De alguma maneira Para aquele Para aquela construção De matchup Que tem ali Né E assim Pode ser Que tenha Algum Tem Lógico que tem Né Time que vai ter A cara do técnico Atacando Mas normalmente O que a gente vê Na NBA É a construção Do teu elenco Faz com que você Busque um tipo Específico de técnico Que vá funcionar Melhor com aquele Seu astro Né Então se você tem O Lebron James No time Então você vai O Lebron é um pouco Diferente Porque ele é Tipo um Coringa Pode fazer qualquer coisa Mas se você tem Assim se você não tem Meio ruim de falar isso Sem parecer assim Nossa Eu sou idoso Um idoso Que vê o basquete Há muito tempo Mas A gente quando criança Aprende que a pressa É inimiga da perfeição No basquete Não necessariamente Porque a pressa Pra você Você chegando rápido Do outro lado Da quadra Significa que você Acelerou a defesa Do seu adversário Então significa Que eles ainda não Talvez Provavelmente Eles não se acertaram A tempo Né Eles não conseguiram Botar o pivô Marcando o pivô Não conseguiram Botar o meu Quatro Marcando quatro Três Sabe Então se você Atravessou muito rápido A quadra Se teu time inteiro Atravessou muito rápido A quadra A defesa normalmente Vai pegar o que Tá mais próximo ali Então você com isso Já criou algum tipo De vantagem Pro seu ataque Então a ideia De atacar rápido É porque você pega A defesa desguarnecida E uma defesa da NBA Uma defesa De alto nível Do esporte Do basquete De maneira geral A gente vê isso também Nos jogos de seleção Euroliga Etc Uma defesa De alto nível É muito difícil De ser vencida Sabe Se ela tiver Encaixadinha Então Você pega Estatisticamente As equipes Que atacam Mais rápido Elas tem Um aproveitamento Melhor Do que as que Não atacam Tão rápido Assim E se você Tem o Luca No time Você tem Dois tipos De esquadrinhar A defesa Você tem Aquele ataque Rápido Que ele acelera E faz coisas Belas Ou aquele ataque Mais longo Que ele vai Acabar achando Uma brecha Então Eu não sei Se existe Muito Um técnico Que Eu pego Esse técnico E agora Eu vou Fazer Meu ataque De acordo Sabe Um triângulo Aqui do Phil Jackson Vai dar certo Normalmente Você vai montar O seu time Sua comissão técnica De acordo Até com as peças Que você tem No seu elenco Porque Porque É uma liga Das estrelas Uma liga Que Você coloca O seu astro Em evidência O tempo todo Guilherme Quais os seus técnicos Favoritos O que eu acho É que tem Na NBA Alguns pressupostos Se o técnico Não acelerar Se o técnico Jogar muito Posto de baixo Se o técnico Foi eu que travei Ou Guilherme Acho que Ninguém travou Não Talvez tenha sido Eu Então Se o cara Não tiver Alguns pressupostos Dessa linha De basquete Ele não é técnico NBA Ele pode ser técnico Bom Em outro lugar Mas ele não é Um técnico De alto nível Pelo menos Para o basquete Mais moderno Então assim Ele é um ótimo Técnico Ele gosta De posses Longas De jogadas Muito Trabalhadas Bom Ele Não Joga um basquete Bem retrógrado Assim né Na NBA Talvez a gente tenha Um técnico Que seja Bem Bem Old school Que é o Popovic O Popovic tem Por exemplo Um dos times Que Não são Exatamente lento Mas ele é um baita Old school Agora O time dele Não tem isolation Para você ter uma ideia Pegando frequência De posse O time que mais Tem isolation Na NBA É o Clippers Clippers Que joga 10.5 O Spurs Joga 3% Das posses 3% Das posses Só do Spurs É um isolation Então assim Ah é um jogo Mais de time Cara O jogo de isolation É de time Também Porque o O isolation Só existe Porque os outros Estão sendo defendidos Se os outros Adversários Não forem defendidos O isolation Vira um arremesso Livre Então assim É Cara Basquete bom É o basquete Que a bola cai E que a bola Do adversário Não cai E acho que assim Qual o meu técnico Favorito Bom Eu gosto muito De ver O time do Do Carlyle Eu gosto muito De ver Times do Nick Nurse Estou gostando Bastante de ver Esse novo Mike Brown Que assumiu ano passado O Sacramento Kings Adoro os times Do Queen Snyder Gostava do Jester Estou gostando muito Desse Hawks Mas assim Cada um tem A sua especialidade Mas é bem mais sutil Do que simplesmente Assim Qual é A posse preferida De onde parte O jogo preferido E assim Deu pra citar Vários Sem citar O principal Influenciador Do jeito Que se joga Basquete Hoje Que é o Steve Kerner É verdade O Steve Kerner É bem diferente Disso que a gente falou Também Bagunçou demais A NBA O que o Golden State Fez Mudou tudo Defesa Mudou ataque Se busca muito Assim O que se joga Fora da bola No Golden State É o time que mais Joga Gera arremessos A partir de movimento Fora da bola Então Uma peculiaridade Por exemplo O time que tem O Yokite É o time que mais Faz O Yokite Ou o Embiid É o time que mais Joga poste baixo É o time que mais Faz post-up Tem muito a ver Com o que o Lucas Falou mesmo O elenco Vai ditando Para que caminho Você vai Valeu demais E o Rodrigo Seu Pix Nos deixou muito Aesthetic Eduardo Eduardo Da Rocha Fazia muito Tempo Guibas Desculpa Só para ficar No perfil Do jogo O ataque Do Boston Tem muitas alternativas Hoje jogou Sem o Porzingis Mas é um ataque Que eu gosto Demais É espetacular O que o Boston Pode fazer E o do Pacers Pelo amor de Deus Jorge Matheus Eu não gosto Quando você cita Referências Do sertanejo Em geral Esses caras São meio Criente Eduardo Da Rocha Fazia muito tempo Que eu não assistia Vocês Mas queria dizer Que vocês são Demais Abraço Fofura Meia noite É Fofura Porque veio no Pix Porque se a gente Só lesse essa mensagem Faz tempo Que eu não Vejo vocês E vocês são demais A gente fica pensando Demais o que Você não quer mais Nem ver a gente Mas como veio Com o Pix Provavelmente É no ramo Da fofura Gibas Um monte de tempo De jogo E o Pelicans Agora que saiu do 4 13 e 7 O Rodrigo Quer saber O Rodrigo falou Manda meu convite Neps Rodrigo Vê se está Segura Vê se está O e-mail certo Aí Rodrigo Nós vamos mandar E aí ele faz Uma pergunta off topic Ele disse O Bahia City Tem esperança Pô claro que tem Agora não sei Se a esperança É manter na primeira divisão Aí tem um pouco De menos esperança Mas alguma esperança Eu tenho Pô peraí Pô se o King Está dando Porra Está maçando Está bonito de ver O Rodrigo Tem esperança sim Fica tranquilo É tem que ganhar Do Galo E torcer Para Vasco Ou Santos Tropeçarem A parte de ganhar Do Galo Acho que talvez Seja mais difícil Porque Vasco E Santos Estão tropeçando Sempre que possível Se empatar Não dá Se empatar E o Vasco E o Santos Perderam Não O Santos Tem dois a mais Talvez o Vasco Perdendo E o Bahia Empatando Mas eu não sei Exatamente Como é que está Os critérios de desempate Eu acho que depende É isso aí Mas assim A esperança Tem que haver Mesmo se cair Guibas Arraia é o seguinte Que se tivesse rivalidade São Paulo e Palmeiras O Flamengo ia ser campeão Porque o São Paulo Ia perder de 14 a 0 O que precisasse É isso Mas não tem rivalidade São irmãos São times de irmãos Ó Juvenal Juvenal Mandando pix Para a gente Valeu Juvenal Ô Juva Como é que está No Recife Estasiado com a performance De Halliburton Gostaria de saber Qual troca possível Fortaleceria Essa defesa Do Indiana Saudades Cara Eles acabaram de ganhar A gente vai demitir Um jogador Que ganhou o jogo Vamos trocar Estou muito feliz Com esse jogo Né É O time está tão bom Que eu quero trocar Os caras Sabe Estou feliz que eu estou Eu acho assim Que eles fizeram A mudança Que eles precisavam Assim Investiram Para trazer o Bruce Brown Sem precisar Perder peça Né E aí É torcer Para o Nesmiff Continuar evoluindo Dos dois lados Da quadra Sabe Obtopping Também Mas assim O Indiana Pacers Faz algumas escolhas Defensivas Que são interessantes Né O Indiana Pacers Como a gente falou No podcast de hoje Mais cedo É um time que opta Por não tomar Bola de 3 Se quer Que o adversário Experimente a bola de 3 Né Então assim Eles Estão seguros No que estão Assim Não é Uma defesa Péssima Sem jeito Sabe É uma defesa Péssima Mas que Pelo menos Ele vai tangendo O adversário Para o lado que quer E aí Esse nível De opção É difícil De Você pensar Em jogadores Que encaixem Nesse modelo De time Vou confessar uma coisa Guilherme Me incomoda um pouco O tanto de arremesso Livre Que o Nenbar E o Mathering Erram Super livres Sabe Só do cantinho O cantinho Eles matam E são jogadores Que São jovens Então eventualmente Tem um bom valor De troca Pode ser que no futuro O Pacers pense algo nisso Mas cara Eles estão no semifinal Da copa Só de estar na briga Para o playoff Já vai estar todo mundo feliz Então Eu acho que não vamos Ver uma troca Do Pacers Talvez assim Seja mais uma troca Buscando pagar menos Alguma coisa assim Do que Vamos tentar ser campeão Agora Da NBA E para a copa Não dá mais tempo Cada um vai com esse time Que tem mesmo Malik Monk Entrou Pegando fogo Oito pontos seguidos Acertou todos os arremessos 32 a 17 Para o Kings O Kings Joga um basquete Bonito demais Kelvin Kelvin Lopes Amigos Vocês topam Um Macetam Ele perguntou Macetam Kings e Pacers Na final Da copinha A lei do ex Porra Primeiro que ia ser 180-180 Maravilhoso Porra O basquete precisa De 180-180 Segundo Ele diz aqui A lei do ex Iria cantar De todos os lados É isso Cara Tem muita lei do ex Nesse jogo Halliburton Buddy Hill Sabonis Acho que tem mais gente No Kings também Cris Duarte Cris Duarte Chegou lá agora Se bobear Tem mais Valeu Kevin Muito obrigado Kelvin Muito obrigado Pelo Pix Assim É uma seta Mas Prefiro o Sanz Essa é a final Dos sonhos Para quem gosta De ponto E do pesadelo Para quem produz Conteúdo Porque porra Tinha um Lakers E Celtics No caminho E porra O Celtics Já caiu Já ficou para trás Vamos ver Como é que fica O Lakers O Lakers passa Será? Vamos ver Amanhã A gente vai falar disso Gabi Valente Gabi Valente Chegando com a gente É o Gabi Val Pix Para agradecer A vocês Por me colocarem No hype Da Copa do Brasil Do NBA Já tem tempo Que o Belgradão Está avisando Que ia ser sucesso Olha o Gabi Valente Mandando aí Uma Mandando palavra real Reconhecimento Isso que a gente teve Guilherme Foi a chamada visão Visão Pega essa visão Pega essa visão É isso O Gustavo Scalzilli Sempre com a gente Também Valeu Guga Tem alguma chance Da final da Copa Ser realizada Dentro da esfera Em Las Vegas Não Já pagaram A esfera não? É Já está definido Vai ser no ginásio Que rola A Summer League A Summer League É Vegas Cup Velho Deveria ser o nome Oficial da NBA Vegas Cup Em vez de In Season Tournament In Season Tournament É meio peba Já que eles não querem Botar a Copa do Brasil Da NBA Mete um Vegas Cup Vai ser massa Por que não Um NBA Cup? NBA Cup é legal Pode ser Acho que a ESPN Americana Chama de NBA Cup Mandou bem então O Leo Matos De Brasília Mandou Mas não mandou Mensagem Olha o Leo Matos Você não mandou Mensagem Leo Matos Será que você Se enganou? Deixa o Leo Matos Ser feliz Ah sim Aqui ó Ele mandou Outro Pix Ele esqueceu Da mensagem A idade Chegou pro Leo Matos O Leo Matos Você nem sabe Da idade do Leo Matos Pelo tom Do Tom do texto Dele Alguém já disse A idade É verdade Que o time Do Indiana Tem por obrigação Por estatuto E regimento Interno Se preocupar Com seu pace Pois eles Pois eles São Spacer Acredito Que sim Creio Que sim É o assunto Do momento O Indiana Acabou de eliminar O Celtics E eliminou Como Então Vai fazer as pessoas Olharem pro Indiana Porque o Indiana Vem fazendo Uma boa temporada Mas é uma boa temporada Que dá pra ser ignorada Até então Dez oito Se eu não me engano Com uma campanha De sexto lugar No leste Que não passa Na TV Então de boa Você pode Ficar alheio Ao que tá fazendo Indiana Pacers Mas uma vitória Como essa Com todo mundo Olhando Valendo o que valia Horário prime Tanto no Brasil Como nos Estados Unidos Vai fazer todo mundo Olhar E de fato O que o Pacers Conseguiu Jogar E ganhar Do Celtics Foi No segundo tempo E nesse segundo tempo O que o Pacers Conseguiu fazer Foi colocar a velocidade Em primeiro lugar Atacar rápido Chegar decidindo Chegar aproveitando As vantagens Chegar Com Com muito espaçamento Com muita Assertividade E fazer o que tem feito Na maioria Dos quartos Da temporada Que é Atacar muito E atacar bem Então 74 pontos No segundo tempo O Pacers Contra essa defesa Do Celtics Que certamente Vai fazer Muita gente Abrir o olho O JP Tomé Acho que é MC Tomé MC Eita Nas pistas Eu espero Que tenha sido Em rima Que ele mandou Não mandou Em rima E agora Tomé Por que você fez Isso com a gente É porque Você acha que O MC Ele é obrigado A falar em rima Tipo O humorista Tem que ficar Contando piada O dia inteiro É tipo Tipo Se você Só porque a gente Só fala de basquete Com as pessoas As outras pessoas Tem que ser assim Se o seu Conjo Conja É massagista Você não vai querer Um Massagezinha No pescoço Ele tá passando Assim Você pega a mão É inevitável Cara O foda O foda é que ele tá Trazendo aqui Uma questão Que tem surgido Muito Olha lá Ele tá falando Que foi moleque Cara Ele tá trazendo Uma questão Que tem surgido Muito aí Nas batalhas Que é o seguinte O Boston Celtics É o principal Candidato a Botafogar Na NBA Peraí Cara Tem rolado Muito Botafogo Nas batalhas Cara Alguém tá perdendo Match Você é o Botafogo Infelizmente E aí tipo Alguma coisa Bem ruim Na sequência Pesado Cara Vou dizer uma coisa Que É É o pior drama Que um torcedor Pode passar Torcer pro Botafogo Não Esse tipo de temporada Do Botafogo Porém Um observador Eu acho Beleza Beleza Não tem nada pior Eu concordo com você 40 times 39 equipes Da Série A Estão numa situação Da Série A e B Estão numa situação Melhor que o Botafogo Beleza Eu concordo com você Isso inclui O time que caiu Na Série B Por quê? Porque a gente viveu a cultura Sabe? A gente vem do B Agora Você pega o John Textor Sabe? O John Textor Falando com os amigos dele Ele fala Pô Pegou um time que Viveu na segunda divisão Second division E agora a gente tá aí Brigando lá em cima É assunto Tem hora de nada Tem hora de nada Trend topics Aumentou muito Visibilidade Nas redes Todo mundo fala De Botafogo Case de sucesso Givus É o que o John Textor Tá pensando nesse momento Temporada Certeza Ele pega aquele post Do Homem-Aranha Da Botafoguense E ele divulga Lá na firma dele Fala assim Ó Nós precisamos fazer Isso aqui No Leon Aí Leon Arruma o Homem-Aranha Do Leon Certeza Certeza Que essa autora Já tá preparando Estão treinando Um Pedro Certeza Que fala o Igu Ok Mas não O Céutics Vai Assim Peraí Vai acontecer isso Com o Céutics This is corruption Lembra O famoso E aí passa O jogador do Palmeiras E xinga ele Cara Teve um candidatinho A Botafogo No passado O Pelicans O Pelicans Foi líder Da Conferência Oeste Que chegou em playoff Só quer ver o Botafogo E a galera esqueceu É isso É Cara Muito louco Falar em Pelicans Encostou 35-28 No momento O goleiro do Botafogo Deu uma entrevista Agora Depois da eliminação Da eliminação Do não título E falou assim Ah Nós temos que Jogar Pela vaga direto Na Libertadores No próximo jogo Que é o que tem mesmo E aí a TNT Sports Que é esse braço Da cultura nacional Postou assim Um título Humildade Como assim Cara O Gabival Que o fogão pega Na última rodada Não tem o menor interesse Nessa briga de cima O Gabival Voltou Ah esse é pra amanhã Opa Vou guardar pra amanhã Então Tá falando que esse é pra amanhã Você vai esquecer Tenho certeza disso Não tem perigo De eu esquecer Anota isso Se eu anotar Eu esqueço Porque eu não vou lembrar De olhar pro papel Melhor eu não anotar Porque eu não Vou cair no conforto De achar que eu tenho anotado Ok Faz sentido Mauro César Grande Mauro César O Maurão Torcedor do Flamengo E Vento O vento lá De Montevideo Salve Belgradão Que dia feliz Celtics eliminado O Leicão Vai amassar Os sãos amanhã Abraço Seatics pipoqueiro Hahaha Disse o Mauro César Cara Maurão Torcedor aí Do Lakers Gui mais uma coisa Que eu sempre me lembro É 2010 Já esqueci Se eu lembro Mas pelo jeito Já esqueci Mas 2006 E 2010 A Argentina Era eliminada Da Copa E o Brasil Ficava nessa De Que massa Eliminada da Copa E tal E o jogo do Brasil Sempre era no dia seguinte E o Brasil Era eliminado No dia seguinte Então muito cuidado Aí Maurão Nessa comemoração É a hora certa De comemorar Cara Você viu que doideira Que aconteceu agora No jogo 36, 35 Trey Murphy E Herbie Jones Armando pequenos Causes Aí pra cima Do Sacramento Kings É Guibas O O O Mauro Tá mais do que correto Porque o Lakers Tá vivo E o Celtics Tá eliminado Então Manda o Pix Agora pra comemorar Mas tem jogo Amanhã Amanhã o jogo É bem disputado Lakers e Suns Acho que vai ser um jogaço Vai ser um jogaço Porra Tô 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 ansioso Acabaram os Pix Acabaram os Pix É mesmo É Quem quiser aí Mandar Podcast Peogrado Arroba Gmail Mas a gente já vai Encaminhando aí Para as considerações Lucas Boa Lembrando né Se você tá Na intenção De mandar Ah Mandei Tinha acabado De acabar Live Não se preocupe Que tem o Pix Modalidade Na próxima gravação Do podcast Acho que vai ser Amanhã cedo A gente já lê Já participa Você já participa Interage com o Belgradão Guibas Nos encaminhamentos finais Queria dizer o seguinte Indiana Pacers Avança Ah não chegou Para falar do Celtics É uma pena Então vou ter que falar Agora aqui Antes de falar do Pacers Falar do Celtics É Foi um time Até flertei Com falar né Foi um time que É Tentou Chegar na sua Mediazinha de bola De três Tentativa de três pontos Mesmo com o Indiana Fazendo o jogo De tirar essas bolas né Então a gente Viu muito arremesso É Meio desequilibrado Sem conseguir Uma boa vantagem Sem conseguir Espaçamento É um pouco Parte do Da intenção Do Celtics Mas também É muito Por conta da ausência É um problema A ausência De um dos seis Do Celtics Isso a gente falou Desde a troca Da última troca Do 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 Holiday O time ficou Um pouquinho mais curto O time ficou Com Um jogador a menos Em relação ao que tinha Ano passado Pode ser que seja Resolvida essa pendência Durante a temporada Beleza O Sam Hauser Agora é um jogador De verdade Um jogador Que Você bota Sem medo Na rotação Mas ele já Precisava ser Ano passado Que você tinha Sete mais um Ficava o número ideal De oito jogadores Para uma série De playoff Ainda mais ele Sendo tão especialista Assim né O Sam Hauser É espetacular A gente viu hoje Ele meter cinco Bolas de três pontos Não é todo mundo Que tem no banco Um cara Pode fazer isso Com tanta naturalidade Como ele fez Mas ele não vai Ofertar tantas Outras coisas Para você Então É o Pequeno drama Desse time Que é o A melhor campanha Da liga Quinze vitórias Cinco derrotas Eliminado da copa Mas continua muito bem Na competição Mas que tem Essa dificuldade Se o Porzingis Não está disponível É ainda um pouco Mais embaraçoso Porque você Acaba tendo que Botar muito Lucor E o indiano Parecia que era Um tubarão Cheirando sangue Quando o Cornet estava em quadra Até no primeiro tempo Eles ficaram meio Desbaratinados Porque eles tinham Tanta vontade De atacar o Cornet Que ficava Tomando toco dele Sabe Não atacava direito Dava uns Bolas assim Que tinha pouca chance De cair Segundo tempo Eles estavam mais preparados Para quando o Cornet Entrasse Então assim Se o Porzingis não está disponível Esse Celtics É bem mais vulnerável Sofre a sua primeira derrota Sem o Porzingis É o quinto jogo Que ele não atua Nessa temporada Primeira derrota Do Celtics Mas fica certamente Mais vulnerável E para o lado Do Indiana Pacers 5-0 na copa Não vai ter mais A chance de jogar em casa Acho um pouco injusto Por tudo que fez Na copa até agora Mas beleza Vai para a Vegas E tem um banco Espetacular Fico muito curioso Para ver o que eles vão fazer Com os tamanhos Dos adversários Que vem do outro lado Porque já mostraram Que tem todo o interesse Em jogar nas malebolências Mas tanto o Bucks Como o Knicks Tendem a ser Serem times grandes Então estou muito interessado Para ver o que o Que o Indiana Pacers Vai fazer Mas já vou cravar aqui Viu Guibas Vai estar na final Está cravando na cestinha? Vai estar Estou cravando na cestinha Pacers vai estar na final Bravo Bravo Comemora Tostou do Pacers Comemora Boa Lucas Não chegaram mais Pixies Se chegar algum depois aqui Galera Amanhã não pode Tem destaque final Lucas? É Não tem lá destaque final Ah Mas esse foi uma espécie De destaque final Pode ter Porque tem É podcast também É podcast Considerações finais Vamos dizer assim É Meti umas considerações finais E vou dizer o seguinte Ó Jogo bem espetacularzinho Também Em sacramento Ih Vai dar jogão isso aí Galerinha Vai dar jogão isso aí Pelicans acaba de tomar a frente Não Pera aí Aí não Aí não Pera aí Pelicans Pera aí Valeu Forte abraço Espalhe por aí Que você ouviu meu gradão Espalhe o link Espalhe todos os cantos Precisamos dessa divulgação Valeu Muito obrigado Para quem ficou com a gente Até agora Quase Menos de 40 Já é Dia 5 de dezembro Forte abraço Vinte dias Para o Natal Ei Tchau 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 Tchau